Bom dia! Que a graça, a paz e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Ouçamos as senhas diárias previstas para o dia de hoje. Do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. E do Novo Testamento, do livro de 1 João, capítulo 2, versículo 7. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Queridos amigos e amigas, a palavra hoje nos lembra sobre os mandamentos divinos. Sabes os mandamentos? Tens dedicado tempo a eles no seu viver diário? Tens lembrado que o Senhor é teu Deus? Tens cuidado para não tomar o seu nome em vão? Tens honrado pai e mãe? Santificado de descanso? E assim por diante? Nós somos convidados a não cobiçar, a não mentir, a não matar, a não adulterar. É um convite feito por Deus, o Senhor. Qual a influência dos mandamentos de Deus na sua vida como pessoa cristã? És convidado a meditar sobre isto no dia de hoje e buscar, se possível for, mudar de vida. Lembrando sempre que Deus é amor, nos deixa o maior de todos os mandamentos. E trago-vos palavras de Johann Walter, quero construir minha vida baseada na fé, somente na palavra de Deus. Este deverá ser eternamente meu tesouro, no qual confio. Também não quero comparar sabedoria humana à palavra de Deus. Tudo precisa ceder aquilo que a palavra de Deus promete e estabelece. Quero construir minha base e minha fé somente na palavra de Deus. Este deverá ser eternamente meu tesouro, no qual confio. Também não quero comparar sabedoria humana à palavra de Deus. Tudo precisa ceder aquilo que a palavra de Deus promete e estabelece. Que assim possa ser. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja, hoje e sempre. Amém. Tenha um dia abençoado.